E esse foi comprado por outra noiva. Mas... Não, 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 não. Não pode ser. E pra quem você vendeu? Ai, não. Na verdade, não teria ficado tão bem em você como ficou em mim. Foi essa cobra que comprou o meu vestido? Cuidado com as suas palavras, Aida. Eu não tenho medo de você. Está se achando porque deu o golpe do baú no professor de la barreira, minha filha? O Arthur e eu nos apaixonamos. E eu já vou logo avisando que doi a quem doer. Nós vamos fazer o casamento do ano. Para com isso, Aida. Para, não. Vai se rebaixar ao nível dela. Tá bem. Tá legal. Você tem que fazer. Tudo bem. Tudo bem. Eu sabia que você estava com Arthur de la barreira. Mas o que me surpreende mais é que você vai casar com ele. Na verdade, o que incomoda é que eu vou me casar com um homem que supera, e muito, o seu filho. Mas fique sabendo que tudo isso foi graças à senhora. Graças a mim? Uhum. Olha, eu não tenho nada a ver com a sua relação com o Arthur. E tem mais. Sinto pena dele por não perceber que você é uma oportunista e só se aproximou por interesse. Toma cuidado com o que está dizendo. Porque o Arthur me adora tanto quanto eu adoro ele. Você é uma hipócrita. Porque sei que continua procurando meu filho. Eu? Uhum. Não. É ele que fica me procurando. E a senhora jamais será perdoada por ter nos separado. Você é uma mentirosa. Tudo que conseguiu me afastando do pau Foi que agora ele vive se drogando por ela. Nunca imaginei que teríamos uma resposta assim. Temos que continuar trabalhando duro para não decepcionar tanta gente. E para provar para a Teresa que eu posso chegar muito longe. Você está louca. Meu filho jamais faria uma coisa dessas. Tudo bem. Acredite se quiser. Eu só espero que quando enxergar a verdade, não seja tarde demais. E tem mais. Eu acho que eu vou contar para a Aida. Só para saber a opinião dela. Aida! Até que enfim, mamãe. Aida, meu amor. E aí, viu alguma coisa que te agradou? Teresa? O que está fazendo aqui? Eu estou escolhendo o meu vestido de noiva. Ai, não é incrível que a Aida e eu estejamos prestes a nos casar? Não, cala essa poupa! Cala a poupa! Qual é a sua? Calma, Aida. Não, Aida. Para. Foi por isso que hoje eu fiz as pazes com a sua filha. Nós fizemos um acordo para que tudo fique entre amigas e para que ninguém saia magoado. Está falando do quê? A senhora sabe. Essas coisas que acontecem acabam magoando quem menos merece. Mas não se preocupe. Não, não, não. Eu garanto que nada de ruim vai acontecer. É o que eu espero, Teresa. Porque eu não vou permitir que nada prejudique a felicidade da minha filha. Ai, senhora. Mas eu seria incapaz de arruinar um casamento. Não é verdade, Aida? É, mamãe. É como a Teresa disse. A gente vai parar de ficar brigando. Tá? Isso mesmo, amiga. E para você ver que está tudo indo bem com a gente... Eu vou desistir do vestido. Afinal, como já me disseram, eu tenho um corpo divino e tudo, tudo me cai bem. Ai, eu vou me trocar. Dá isso aqui para minha amiga, por favor. Tem certeza que vai desistir do vestido? Ah, olha. Se eu desistir do noivo dela... Por que eu desistir de um vestido? Não. Olha, sua nojenta! Sua nojenta! Você não presta! Não vale nada! Aida! 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 Calma! Chega! Mas faça por você. E não para provar nada para ninguém. Ah, por nós dois, por mim. E por ela. É muito importante que ela me veja vencer. Ai, outra vez o seu orgulho está... Não, não é isso, Aurora. É porque eu ainda a amo. Hoje ficamos a sós por um momento e eu estive a ponto de beijá-la. Pensa melhor, Mariano. A Tereza está comprometida. Você pode acabar tendo um problema com o Arthur. Eu sei. E apesar disso, se o Pablinho não tivesse entrado, eu não teria conseguido me segurar. Acha que eu estou errado, não é? Não. Eu só estou pensando como deve ser incrível alguém ser amado com essa intensidade. Do jeito que você ama. A Tereza me ama, sim. Eu sei. Mesmo que ela negue. Eu olho para você e não consigo controlar a vontade de te beijar. Isso também acontece comigo, meu amor. Mas a gente tem que se controlar. Principalmente porque minha madrinha não chegou. É melhor. Ai, eu estou tão animada que depois que a gente saiu para escolher a igreja, eu fui ver uns vestidos de noiva. E viu algum que tenha gostado? Eu vi. Mas eu encontrei com a Aida lá e o que eu gostei, ela também gostou e escolheu. Então eu achei melhor desistir dele para ela ver que as minhas intenções são as melhores. Você é muito nobre, meu amor. Existem muitos vestidos, não acha? Ai, você não sabe como eu me diverti vendo os modelos. Mas a minha estilista favorita é a Vera Chang. Quem é essa? É a estilista mais famosa da Europa. Ai, olha, não. Eu mataria para ter um vestido dela. É sério? Ai, é. Meu amor, você não precisa matar ninguém. Compre um, não importa quanto custe. Se isso faz você feliz, vá em frente. Meu amor, é sério? Mas é claro. Ai, obrigada, obrigada, obrigada por mim mimar tanto. É por isso que eu te amo. E eu vou te amar. Para sempre, meu amor. Quem disse isso? Para de mentir, Paulo. Acha que não estou percebendo como você está? Eu já disse que não é verdade. Me diz quem falou isso, hein? Me diz! Chega, Paulo! Isso é muito sério. Por que, filho? Por que fez isso? Eu não estou usando drogas! Olha como você fala. Você está sempre mal-humorado. Sempre chega tarde. Sempre está nervoso. É por sua culpa. Ida, Ida. Quer saber? A culpa é das duas. Do mundo. Vocês me impressionam tanto que eu não aguento. Não, aguento. Eu não uso drogas. Eu não sou tão estúpido. Ficou claro para você ou não? Para! Olha Gostou? Gostei Fernando Que prazer te ver Pra mim também é um prazer Eu queria aproveitar pra te apresentar formalmente a Luisa de la Barrera E pra deixar bem claro que a Luisa não é e nem foi minha empregada Ela era minha amiga E atualmente, ela é a minha linda namorada Sua namorada? Que bom, meus parabéns Obrigada Meu amor, é urgente, me dá licença Tudo certo Não se iluda com o Fernando Obrigada pelo conselho Você vai me agradecer, eu garanto A lista de mulheres da agenda do Fernando é bem grande Não imagina como Olha só Eu imagino sim Eu tenho muita imaginação Por favor, não pense que vai se casar com ele O Fernando não sabe o que é com o começo E se você não entender isso, vai sofrer muito Tchau Depois a gente se fala, então Olha, Arthur São os exemplares da minha tese Meus parabéns Com certeza você vai se formar com honras Eu sei que eu vou Aos meus pais A minha irmã Rosinha A minha madrinha Joana E ao amor da minha vida Essa é a única coisa que me chateia Eu queria colocar o seu nome Mas você sabe As circunstâncias não permitiram Isso é o de menos Eu sei que é pra mim E isso é o que importa Claro É, é Mas você não faz ideia De como eu gostaria de ter colocado o nome do homem Que eu mais amo na vida Ai, papai Não é possível que você ainda continue trabalhando como faxineira Você não tem vergonha? Filha, já disse que tenho que esperar o contrato terminar Pra não ficar mal com a esperança Ah, claro, claro Com a esperança você não pode ficar mal Mas comigo que sou sua filha, sim Eu passei o maior ridículo da minha vida na frente do doutor Hernan O trabalho é honesto E não tem porque se sentir mal só porque tem um emprego humilde Agora mesmo Vai pedir demissão, papai Filha, entenda Eu não tenho outro emprego Então enquanto continuar aqui Não ouze aparecer na casa do Arthur Pede demissão, papai Entende que é humilhante pra mim isso que você faz Já imaginou o que vão dizer os amigos do meu noivo se souberem que o meu pai está trabalhando Já chega Não pode falar assim com o seu pai Não se mete nisso Por favor, não briguem por minha causa Depois conversamos, filha Agora eu tenho que trabalhar Me perdoe Por que você se mete no que não te interessa? Você não entende que tudo o que tem a ver com você me interessa E muito Não, não Quem não está entendendo nada É você O primeiro e único homem na minha vida Foi você Em todos os sentidos Acha mesmo que eu possa esquecer isso? Não E justamente por ser minha Não pode ser de mais ninguém Tereza Você é minha, Tereza O que eu quero É esquecer você E não voltar a te ver nunca Peraí, peraí Por que? Por que você torna tudo tão difícil? Por que? Oi, Joaninha Você está vendo o elefantinho rosa? Não Porque já chegaram os elefantes Agora sim, Joaninha A última e vamos embora Tá bom, mas deixa acabar essa Eu vou brindar a você Por fazer o vestido da Terezinha Tá Mas essa é a última E nós vamos A última E eu brindo Por você Por não existir mulher mais linda E nem mais amada Me beija Me beija, Garanhão Eu beijo, senhor Não, não é assim, não Eu beijo? Tudo bem Vai sim hoje Me beija Me beija Quer dizer que com isso Vamos poder regularizar Toda a nossa situação fiscal? Exato Nós vamos começar do zero Como se as nossas empresas estivessem começando do zero Ah E eu que tenho que fazer? É só assinar esse papel É uma procuração e com ela fico encarregado de tudo Como sempre E assim Eu não vou te incomodar Obrigada, querida E a sua madrinha? Não vai tomar café com a gente? Senhor, ontem ela não dormiu aqui Lina Com licença É que ela se ofereceu para cuidar da minha mãe E eu não disse nada Porque já era muito tarde Só por isso você não disse que estávamos sozinhos? Não Porque Porque você é uma tentação, meu amor Eu falei com a minha mãe E agora que eu vou me casar Ela quer que eu aprenda como funcionam os negócios E hoje eu vou me dedicar a isso Mas qual é a pressa? Você pode fazer isso depois da sua lua de mel? Agora cuide do seu casamento Não Eu sinto muito, pai Mas depois do que aconteceu A verdade é que eu não confio mais em você Então eu quero que me explique como funcionam todos os negócios Que um dia vão ser meus E agora, o que você quer? Por que você disse para minha mãe que estou usando drogas, hein? Fala Me solta, seu estúpido Está me machucando Fala logo Responde, Teresa Solta ela, infeliz Sai daqui Sai logo daqui E não volte a incomodar a Teresa O que você fez? Ontem você disse que eu sou o único homem da sua vida E não vai ter outro Eu não vou permitir Porque o nosso amor é mais forte que aquele Por favor, Mariano Não torne isso mais difícil Eu já tomei a minha decisão Meu amor, mas eu sinto que você tem dúvidas E que sente o mesmo que eu Não, Mariano Não, 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 não Entenda que eu já decidi Isso não é possível Ai, meu Deus Padrinha Abre Ai, minha mãe é amada O que aconteceu? Madrinha André Abre Quem é? Quer dizer Já vou Mariano Mariano Não conseguiu se segurar, não é? Eu sei que ela me ama, Aurora E eu disse Vou esperar até ela mudar de ideia O nosso amor é mais forte que tudo Para de alimentar ilusões Eu sei que dói muito Mas é melhor cortar o mal pela raiz O que? Também já passou por isso? Por que você está chorando? Porque eu... Então sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Os meus pais sempre me ensinaram a lutar pelo que eu quero, Aurora E eu não posso me dar por vencido A Teresa vai ter que pensar melhor Ela falou que já escolheu, Mariano Mas você não quer entender isso Assim como você quer que ela pense melhor Eu quero que você pense melhor Quer saber por que eu estava chorando? É por causa disso Me magoa ver como você está sofrendo Você não percebe que eu... O que? O que eu não estou percebendo? Que eu não quero que você sofra mais Você já tinha decidido que ia desistir dela Então faz isso Ela não te ama Não adianta insistir Você tem que deixá-la em paz Mas a Teresa me ama, Aurora Ela me ama Ela tem que entender que isso não se faz Ela tem que entender E tem que deixar de lado essa ambição Ai, para de falar dessa ambição Você está enganado A Teresa ama o Arthur E ela não vai acabar com esse noivado Não, Aurora A Teresa me ama E eu vou tentar essa e outras vezes Até ela entender Farei Super säger Tchau 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 Tchau